Muita gente feliz. Nos cofres da emissora carioca ficaram abarrotados com o dinheiro dessa loteria. Mas depois de algum tempo, os prêmios milionários deixaram de ser pagos. Arthur Falke chegou a ser preso. Até hoje o processo está parado e a Globo, misteriosamente, nunca foi processada como parte do esquema do telebingo Papa Tudo. Papa Noel, o seu Natal, milionário. Mistério também na compra do Projac, o centro de teledramaturgia da Globo. Para a construção do seu complexo, a empresa pediu emprestado 40 milhões de dólares dos cofres públicos. Um ato ilegal. Como permissionária de um serviço público, a empresa não poderia obter o empréstimo. Foi o que determinou o parecer técnico do próprio banco. Mesmo assim, o dinheiro saiu dos cofres da caixa para os cofres da Globo. A história da Rede Globo é recheada de casos nebulosos. No topo da lista, está até hoje mal explicada a compra da estação em São Paulo. Essa história começa na década de 50. Na época, Oswaldo Ortiz Monteiro era o principal acionista da TV Paulista. E decidiu vender a emissora. O empresário Vitor Costa Petralha foi o comprador. Só que ele não chegou a ocupar a cadeira de presidente. Vitor morreu antes da transferência ser realizada. Ou seja, no papel, tudo ficou como estava. A família de Oswaldo Ortiz Monteiro permanecia como proprietária da TV Paulista. Isso no papel, porque na prática não foi o que aconteceu. A emissora ganhou um outro dono. Foi o filho de Vitor Costa quem assumiu o comando da TV Paulista. E foi ele que em 1964 vendeu a TV Paulista para Roberto Marinho. O chefão da Globo comprou a emissora de um homem que não era dono dela. Este jornalista confirma toda a história. Carlos Newton conta que a investigação da compra da TV Paulista começou no final dos anos 90, depois da morte de Oswaldo Ortiz Monteiro, o dono de fato, que não chegou a formalizar a venda para a família Costa. Os herdeiros começaram a manusear os documentos e descobriram que não havia nenhum documento sobre a venda da TV Paulista para Roberto Marinho. Eles então procuraram a TV Globo e pediram que a TV Globo exibisse os documentos. A TV Globo não os atendeu. Eles entraram, vieram ao Rio de Janeiro e entraram com um processo, uma ação de exibição de documentos que comprovariam a compra da TV Paulista por Roberto Marinho. Os contratos entregues pela Rede Globo foram levados para perícia. A família Marinho apresentou termos de transferência dos donos da TV Paulista. Um festival de erros grosseiros. Repare, os papéis foram assinados em fevereiro de 77. Nesta data, a TV Paulista já não existia mais. Chamava-se TV Globo. E o curioso, dois nomes que aparecem nos termos já haviam morrido no ano da assinatura, como mostram as certidões de óbito. Se estavam mortos, como é que assinaram? Para justificar a transferência, os contratos foram assinados por Luiz Eduardo Borghetti. Borghetti era funcionário da Rede Globo e pelo documento ele teria recebido dos proprietários da TV Paulista o comando das ações. Tudo isso realizado por meio de procurações fraudulentas. Vamos às provas. Primeira fraude. O uso do SIC, que hoje chamamos de CPF. Os documentos foram assinados entre os anos de 53 e 64. Mas esse sistema só foi criado pelo governo em 1969, cinco anos depois. Segunda fraude. Os três documentos, com datas diferentes, foram datilografados com a mesma máquina de escrever. Só que a máquina usada nesse documento de 1953, só seria criada no começo dos anos 70. Vinte anos depois. Terceira fraude. Os documentos que transferem todos os poderes a Luiz Eduardo Borghetti, funcionário da Rede Globo, não teriam sido assinados pelo dono da TV Paulista.